Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem aqui, já que... Bem na hora da gravação, Pix do Ernesto de um centavo, olha que coisa maravilhosa. E ele tem uma teoria aqui muito forte, que a fruta do Barba Negra, terceira fruta, é uma Rito Rito no Mi. Qual vocês acham que é essa Rito Rito no Mi? O oposto de Nika? Não, segundo o Ernesto, é modelo deus hipopótamo. Só porque o deus hipopótamo egípcio, ele entra nas pessoas más durante o sono, então... Seguindo a lógica da fruta do crocodilo, do Green Bull, lembra? Não come três anos. Vou procurar aqui no Google, qual animal não come três anos? É o jacaré, fruta do jacaré. Temos aqui então a fruta final, esse aí inclusive é o Barba Negra. Imagina você chegar no final, Luffy lutando, Luffy todo bonitão, cabelo de fogo e tal. Amanhecendo, chegando em um hipopótamo de boss final. Coisa maravilhosa. Tá canonizado em nome de São Canelas. E eu não tenho culpa, galera. Chegou aqui, apareceu, é canon. Não tem como modificar isso agora, Barba Negra, deus hipopótamo. Não vai aparecer pra vocês. Esse é o SBS. Quer que apareça sua perguntinha aqui, sendo canonizada por São Canelas, o santo canonizador? É só clicar nos links aqui e deixar sua pergunta. E olha só, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Votem no mangão pro prêmio e-best. Só pode votar uma vez. Votou uma vez, não precisa ficar votando novamente. Tô no top 10. Graças a vocês, espero chegar no top 3. Porque aí tem premiação. E eu vou até de terno, rosa e óculos do Flamengo receber esse troféu. Então votem no mangão. Eu sou o único representante 100% de mangá, anime e dos andrógenos também. Porque você sabe, né? Se você olha pro meu rosto, você fica confuso. Inclusive, esse Afrodite aqui que você tá vendo aqui no fundo. Se você olhar bem o rosto, você vai notar que não é o Afrodite. É a minha cara. Confunde bastante, né? Então, sou o único representante aí dessas três categorias lá no meio dos leões. Votem no... Bem-vindos ao SBS. Um dia eu começo esse vídeo certo. Prometo pra vocês. Vamos lá tirar essas dúvidas. Duvidosas. Igor Oliveira, qual a minha expectativa pro Gears 5 no anime? Acho que isso vai ser um marco importante na história das animações. Eu estou muito empolgado pra ver como é que vai ficar o Gears 5 com toda certeza. Porque o Sanji contra o Queen e o King contra o Zoro foi maravilhoso. Foi belíssima essa cena. E eu estou esperando o mínimo do mínimo pro Gears 5 também. Já estão trabalhando há bastante tempo. Vai ser o marco pras animações? Eu acho que alguns episódios de One Piece de forma geral já se tornaram isso. Esse grande marco pras animações por conta da qualidade. Como é um anime semanal, o One Piece tem essas variações e quedas. Às vezes está um pouquinho ruim. Às vezes está bom. Está sempre trocando diretor. Então cada um põe o seu tempero nesses episódios. Mas sem dúvidas o Gears 5 vai ser um marco pras animações. De Nilson Bess, ele quer que conte um pouquinho mais da minha história em detalhes. Ele adianta muito a minha trajetória no YouTube. Ele acompanha o canal desde o começo. Ele acha que essas histórias tem o poder de impactar a pior geração. A minha história... Minha história tem mais baixos do que altos, viu? Hoje com o YouTube eu sou muito feliz. Agradeço todos os dias. Comecei o canal pra fazer amizade. Continuo até hoje. E vou levar isso até o final. Como diz o Roger, né? Eu estive aqui e vou levar isso comigo até os confins do tempo. Então eu comecei pra fazer amigos e hoje eu tenho vocês. Uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Pra abrir uma live, ver o chat e dar risada com vocês. Receber essas mensagens, essas teorias malucas. Mas a minha vida é bem mais de baixos, né? Porque eu nasci na periferia, né, galera? Nasci em favela. A gente hoje chama de periferia, de quebrada. Mas eu nasci... Eu sou favelado de sangue, alma, corpo. Tipo canela cinza, pé de barro. Vida louca original, dos barracos de pau. Então foi muito difícil, minha vida. Muito difícil. Não tinha acesso a nada. Às vezes era, sei lá, arroz e de mistura farinha. Era isso. E não tinha propósito. Quem é desses lugares, talvez nem perceba isso. Mas você fica ali só passando o dia sem propósito. Sei lá. E talvez esperando crescer pra abrir um boteco ou virar pedreiro. Era assim, minha vida. Só que desde novia eu comecei a trabalhar. Queria meu dinheirinho. Então com 11 anos eu já tava entregando papel. Curso de datilografia. Os mais velhos devem conhecer. Aí os mais novos nem sabem o que é curso de datilografia. Com 11 anos eu tava entregando papel. Só que... Quando você mora nesses lugares, você não tem herói. Você não tem inspiração. Quem que é a sua inspiração nesses lugares? É bandido. É o cara que tá andando de moto. De sete galo. Que tem a sua moto. Que tá cheio de mulher em volta. Então essas coisas acabam refletindo na gente. E a gente olhava aquilo e falava. Cara, vou ficar perto desses caras. Vou começar a andar. Então eu... Eu não me envolvi com coisa errada por muito pouco. E também não morri por muito pouco. Tive muito amigo que morreu. Perdi muito amigo na minha jornada. E deixei... Já quase morri. Talvez um dia eu conto essas histórias. Sei lá. Num podcast e tal. Mas já tive meus períodos também. Já fui pichador. Pois é. Já fui pichador. Não é grafiteiro, não. Pichador. De subir em prédio e tudo. Já tive uns momentos bem darks assim na minha vida. Que hoje... Hoje eu sou pai. Eu tô bem mais velho. Minha cabeça já mudou. E eu evoluí. Eu fazia coisas de moleque. Quase morri diversas vezes por conta disso. Por estar muito próximo ao crime. A coisa errada. A droga. Né? E eu sempre fui careta. Nunca gostei disso. Nunca nem fumei cigarro na minha vida. Sempre fui... Mas as coisas estão sempre ali. Muito perto. Muito fácil pra você. Então pra você desviar do caminho e se perder é... Minha vida foi isso. Então não tem como eu explicar pra vocês exatamente o que aconteceu. Era pobreza. Era dureza. Felizmente meus pais foram incríveis. Me criaram muito bem. Davam tudo o que eu queria. Tudo, tudo. Meu pai ele comprou um Playstation 1 pra mim. Um. Cara, ele deu acho que 15 cheques. Fui lá 15 cheques. Parcelou. Então era a nossa vida. Nossa vida era essa daí. E aí eu fui crescendo. Fui batalhando. Trabalhando. Comecei pro caminho realmente de brigar pelo meu caminho. Poderia ter ido pros caminhos errados. 11 anos treinando papel. Trabalhei em oficina. Trabalhei em auto peça. Trabalhei em shopping naqueles quiosques vendendo doce. Um amigo meu arrumou emprego pra mim numa empresa. Comecei a fazer peça. Aí eu comecei a estudar. E aí eu fui me desenvolvendo. Sabe? Mas eu sempre corri atrás. Eu não fiquei numa arasa. Porque se eu deixasse o mar me engolir. Não estaria aqui fazendo vídeo pra vocês hoje não. Então minha história tem mais baixo do que altos. Hoje eu gosto de dizer que eu tô muito feliz. Muito pleno. Talvez as pessoas não entendam porquê. E às vezes eu tento colocar isso. Parece até papo de coach. Eu até parei de falar um pouquinho disso. Porque meio que banalizou. Sabe? Mas não desistam dos seus sonhos. Não vão pro caminho mais fácil. Tudo que vem fácil vai fácil. Lutem, batalhem. Remem contra a maré. É porque geralmente é cada um por si, né? Ninguém consegue te ajudar. Eu, no que eu puder fazer pra vocês. Tô sempre aqui, meus amigos. Mas quem sabe um dia eu conto um pouquinho mais isso aí. Nosso SBS vai acabar ficando muito longo. Se eu for falar de história triste aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos pra próxima pergunta. Rua de Campos. Qual mensagem One Piece passa que mais me marcou? Nossa, One Piece tem um bilhão de mensagens, né? Cada mil pessoas que lerem ou assistirem vão tirar uma mensagem diferente. Isso é mágico demais. As pessoas acham as mais diversas mensagens ocultas, inclusive de hipopótamos surgindo no final da... A minha favorita, como eu disse pra vocês, como eu contei um pedacinho da minha história, é a de superação. É a do garoto no barril, que sabe onde está o seu sonho, lá na última ilha. Que rema contra a maré e que pode acabar se tornando o maior de todos. Pelo menos no seu próprio mundo e na sua jornada. Então, essa é a minha favorita, sem dúvidas. Vamos lá. O Panqueca 8521. O Gear 5 foi comparado pelo Kaido com o personagem de histórias em quadrinhos. Seria o Gear 5 um desenho inacabado do deus Nika? Uma versão não colorida? Isso explicaria do porquê ele não ter cabelos flamejantes que nós esperávamos. O Panqueca, eu trouxe aqui uma teoria, que por mais maluca que ela seja, vocês sabem, né? Toda teoria é canônica até que se prove ao contrário. Pior que as pessoas, elas vêm falar isso pra mim e me falam teoria do hipopótamo. Eu tenho só que concordar, vamos fazer o quê? Acabei de falar, mas eu trouxe uma teoria aqui. Na Coreia, ali, tá muito forte em relação à metaficção. Que o tesouro One Piece seria o mangá de One Piece. E Nika realmente seria o deus desta história. Contada pelo povo, talvez fosse uma história muito famosa ali no reino antigo. E as pessoas desejavam tanto que Nika aparecesse que acabou surgindo. Por isso que ele é todo branco, né? Veio diretamente do mangá. É maluca? É maluca. Tem alguma coisa pra reforçar isso? Não, mas faz sentido algumas coisas, né? Eu, particularmente, não gostaria que fosse o tesouro One Piece um mangá, uma metaficção acontecendo. Mas é de veras curioso essa fala do Kaido. Ainda mais quando você pega que o Oda gosta de interligar frases e coisas deixadas com coisas futuras na série, né? Então, é uma ideia interessante. Se você gostar aí de metaficção, guarda essa teoria com você. ZN1333 Sabemos que toda tripulação tem a história quase completa. Desde sua família até seu desejo pirata. Mas o Zoro foi o único que não vimos sobre sua família e seu passado. A única coisa que temos é uma árvore genealógica que foi apresentada pelo Oda. Quando você acha que o Oda vai trazer mais sobre o passado do Zoro e seus familiares? Porque até o arco sobre a família do Sanji ele teve. Você está enciumado com o Sanji porque ele teve um arco com sua família e o Zoro não teve, né? Bom, tem outros personagens que não tiveram um passado tão aprofundado como o próprio Frank e os seus pais piratas. O Brook, que é de um certo reino, a própria Nami que foi achada naquela vila oicote. Mas como a Belém era encontrou? Quem é? De onde ela veio? Então tem personagens ainda em aberto em relação à sua família. Quanto ao Zoro, o Oda já deixou claro em alguns SBSs que ele não iria adentrar muito nessa história. Não à toa ele acabou revelando a árvore genealógica também em um SBS. O que eu, vou ser sincero, não curti muito porque tem fãs casuais que não necessariamente leem o SBS e nunca vão saber que o Zoro é descendente do Ryuma, o deus da espada. Mas ainda vai voltar nesse ponto porque eu tenho certeza que vamos ir para o ano ainda. E eu espero ver o Zoro indo visitar o túmulo do Ryuma, tendo um momento ali de descontração, sabendo mais sobre a família Kozuki. Que agora apresentando eles uma história completa como a do Sanji, acho muito difícil nesse ponto da trama. Estamos na reta final já, já está começando a guerra final. Então não tem muito espaço agora para o Zoro. Era em um ano, o Oda não quis. Eu acho que é um pouquinho difícil agora de vir a acontecer. RT Ceifador. No capítulo 1088, na última página, temos a cena do Garp rindo enquanto está sendo congelado pela estaca do Okiji. Isso me lembrou muito a cena do Sal, lá no capítulo 397, onde o Okiji usa o golpe Ice Time. Seria uma repetição mostrando que o Okiji estava salvando o Sal da marinha, nesse caso ele está salvando o Garp dos piratas do Barba Negra. É a melhor opção que a gente pode tomar aqui para o Garp continuar vivo. Que o Okiji, de alguma forma, sem se revelar, está congelando ele, mantendo ele preso, mas para manter ele vivo. O Garp não deveria estar na ilha de Ratnozu naquele ponto. O Okiji tem seus planos, certamente está infiltrado, mas não poderia se revelar e lutar ao lado do Garp, porque ele ainda não concretizou o que quer que ele tenha começado. A cena é emblemática e o Garp está rindo. Ele não está mandando aquele sorriso de morte dos D. Aquele é perigoso. Se alguém aparecer com aquilo lá, meus amigos, igual o Luffy na execução, que o Bug ia cortar a cabeça, mas um raio caiu. Aquele é o riso de morte dos D. O Roger, o Roden, quando está afundando. Aquilo é perigoso. Temos que descobrir um pouquinho o que exatamente significa esse riso de morte dos D. Você tem as Smiles. Olha que coisa curiosa. As Smiles forçam as pessoas ao riso eterno. Será que o Kaido não queria se tornar Joy Boy, forçando as pessoas a rirem sempre? Porque Joy Boy é dito que traz sorrisos às pessoas. Tem algum tipo de conexão? A falha das Smiles mantendo as pessoas rindo eternamente, ligadas diretamente ao porquê os D. Geralmente, barba negra é um pouquinho diferente, mas geralmente morrem sorrindo. Como o Ace demonstrou isso, o Luffy, o Roger. E o Garp é que ele está mais gargalhando naquele jeito bizonho dele lá. Ele vai continuar vivo, ele não vai morrer não. Se tivesse dito que ele morreu, mas como colocou que ele desapareceu, Garp está vivo e ainda vai voltar certamente. O Okiji ainda vai ajudar ele a escapar de lá. O Loctus tem uma dúvida bem legal. Depois que os quatro Road Poneglyphs são encontrados e o mapa para Lough Tale é traçado, como de fato se navega até esse ponto aleatório sem um Log Pose ou um Vivre Hard? Olha que interessante sua pergunta, né? Não sabemos ainda, isso é fato, mas a Nami é uma excelente navegadora que vai conseguir traçar no seu mapa e seguir todo o seu sexto sentido para chegar em Lough Tale. Minha teoria pessoal é que os quatro Road Poneglyphs, eles não apontam para uma ilha no mar, eles apontam para uma estrela no céu. Sim, exatamente. Já trouxe essa teoria aqui para vocês, mas não custa nada relembrar para quem não conhece ela. Eu acredito que não são chamados Road Poneglyphs, Poneglyphs de estrada. Nunca tivemos a romanização disso, muito parecido com Raftel. Sim, Raftel mudou de nome para Lough Tale, seu nome verdadeiro depois que foi romanizado, escrito Lough Tale. Road Poneglyph nunca foi. E eu acho que essas pedras se chamam Lough Poneglyph, não Road Poneglyph. E você tem uma ilha chamada Lodestar, a última ilha ao qual os Lough Poses apontam. Foi onde o Roger chegou, descobriu essas pedras que falavam. Como é que o cara escuta uma pedra e fala, vou seguir um tesouro, que maluco. Lodestar, ele escutou as pedras falando com ele e decidiu ir atrás do tesouro. Última ilha apontada pelo Lough Poneglyphs. O que é Lodestar, galera? A estrela polar. Sim, essa estrela polar, ela era utilizada para as grandes navegações. As pessoas usavam essa estrela para se guiar e conseguir chegar no seu destino. Em One Piece, temos aquela conversa dos Shanks e do Bang. Polo Sul, Polo Norte, quem é mais frio? Não se lembra dessa briga dos dois aí? Mas onde diabos fica o Polo Sul e o Polo Norte do mundo de One Piece? O mundo é simétrico? Temos a Red Line, temos a Grand Line, os quatro blues? Não tem Polo. Se você não sabe onde está o Polo, como diabos você vai saber onde está a estrela polar? Através dos Lod Poneglyphs. É por isso que são chamados de Lod. Lod de Lodestar. Legal, né? E olha que coisa interessante. Log Town, cidade natal de Gold Roger e aonde ele foi executado. Essa ilha está no arquipélago de Polestar, a estrela polar. Uau! As dicas estão escondidas. E eu acho que eles vão se guiar pelas estrelas para conseguir chegar na última ilha. Mas ó, vocês não viram aqui, tá bom? Leonardo Souza, sabemos que a Toque tem a fruta dela de viajar para o futuro e que ela veio do passado. Sabemos que a Lily, rainha de Arabasta, desapareceu. Existe alguma chance dela serem a mesma pessoa ou não? Existe, né? Porque a Toque, ela usa o nome dos seus poderes. O que é curioso. Não tínhamos visto isso ainda, né? Toque, Toque, Nomi, ela tem o mesmo nome do seu fruto. Até surgiu aquela teoria que eu trouxe para vocês de, sei lá, ser um poder inerente, não o poder de um fruto. De repente, Lily Nefertari mudou o seu nome para Toque, para se esconder, usando o poder que ela já tinha e viajou para o futuro. Tem alguns problemas quanto a isso acontecer, principalmente porque se Lily Nefertari for Toque, mãe de Momonosuke, significa que Momonosuke também é um herdeiro legítimo do reino de Arabasta, né? Acaba ficando um pouquinho confuso aí. Convenhamos que é uma coisa meio estranha. Mas também deixa a Ima Momonosuke como sendo um D, da família dos D. Ao mesmo tempo, Toque disse que os pais dela eram de Wano, que eles eram Amatsuki, enquanto Lily e os Nefertari já tem uma dinastia há muito tempo lá em Arabasta. Então tem esses problemas, sabe? É uma ginástica mental que tem que fazer um xadrez 4D para conseguir encaixar tudo isso. O que eu acho difícil, porque a linhagem Amatsuki está em Wano, os pais da Toque são de Wano, enquanto os Nefertari têm uma dinastia que data de 4 mil anos atrás de quando o castelo de Alubarma foi construído. Tá bom? Na minha opinião, não são a mesma pessoa. Pode ser? Com toda certeza pode, porque o Odo é maluco nos plot twists. Rony Tadeu, em que sentido o poder despertar da fruta do Luffy se interliga com o Ampice? Por que foi preciso de despertar para que Shanks fosse atrás do grande tesouro? Olha que pergunta legal, né? O Shanks decidiu ir atrás do tesouro Ampice logo após ver um cartaz de Luffy na forma de Nika. Foi quando ele falou, agora é a hora, vamos atrás do tesouro Ampice. Isso aqui acaba se interligando com a conversa dele com o Bug, onde ele disse que iria esperar. Não vou atrás do tesouro agora. E realmente o Shanks estava esperando a volta de Nika ou de Joy Boy. Como isso se interliga ao tesouro Ampice? Tem uma teoria de que o tesouro foi transformado em borracha pelo despertar. E precisaria da fruta para fazer voltar ao normal. Só que eu acho que está mais ligado realmente ao uso disso. Como vai ser usado o tesouro Ampice? O Oda disse quando saiu o Ampice Film Red que o Shanks também tinha um sonho para uma próxima era. Ele tem o seu sonho próprio. E o mais próximo que chegamos a descobrir quais as motivações do Shanks fora o tesouro Ampice foi quando ele disse que queria viajar pelo mundo com seus amigos e fazer grandes festas. Festas, né? Joy Boy, Luffy. Então está totalmente alinhado com o que o Luffy gosta. E eu acho que o futuro que o Luffy vê é o que o Shanks também espera. Por que ele está indo atrás do tesouro Ampice agora? O que ele busca realmente? Completar seu sonho. Não necessariamente o Luffy precisa ter o tesouro Ampice. O Shanks pode ter. E a fruta de Nika, o Deus Sol, pode ser o que ativa o tesouro Ampice. Porque ter aquela grandíssima teoria sobre o Ampice ser algo, um tipo de reator de energia. O Sol que ilumina tudo que o Vegapunk busca. Lembra que ele falou daquela energia que permeia estar em todo lugar como um verdadeiro Sol do Reino Antigo? Então, a fruta do Luffy pode ser o que faz o Ampice funcionar em sua totalidade. Por isso que a fruta de Nika era importante. Por que o Shanks não comeu? Porque ele é um cara muito fiel ao seu capitão Gold Roger que deve ter lhe pedido algo. Lembra daquela cena do Shanks chorando com o Roger na despedida deles? Foi dito que ele perguntou algo ao Roger. E o Roger disse algo para o Shanks que fez ele caindo em choro, em prantos. E eu creio que está relacionado ao fato dele perguntar ao Roger se ele poderia ser, sei lá, o próximo rei dos piratas. Ou buscar o tesouro que estava lá. E o Roger, sabendo toda a verdade e a história, contou para ele que o One Piece em si, pode ser encontrado por qualquer pessoa, mas só pode ser usado talvez pela família dos D e quem está de posse da fruta de Nika. Porque com o poder do Deus Sol você pode energizar o tesouro Ampice e assim fazer ele funcionar em sua totalidade. O que faz o tesouro Ampice? Não sei. Talvez reconfigure o mundo, talvez faz funcionar essa energia e as máquinas de comida do Dr. Vegapunk. Pode fazer diversas coisas, mas eu acho que vai mais ou menos nessa linha aí. E é isso, bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado desse SBS. Eu gostei bastante de conversar com vocês, obviamente. Mas eu quero que vocês mandem a pergunta. Cadê as perguntinhas? Manda a pergunta, clica no link aqui. Deixa a sua pergunta para o próximo vídeo. Não esquece de votar no Mangão. E é isso, até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E é isso, até a próxima.